Boa noite, seja bem-vindo. No debate desta noite para as eleições de 10 de março, estão frente a frente o Presidente Toschega e o porta-voz do Livre. O sorteio editou que comece André Ventura e que termine com Itavares. Muito boa noite aos dois. Boa noite. A justiça é um pilar essencial de um regime democrático, mas a percepção dos cidadãos é que a justiça é incapaz de julgar e condenar, sobretudo, criminalidade económica. André Ventura, começando por si, quando se fala de problemas na justiça, o André Ventura defende sempre o aumento das penas do crime de corrupção e agora, mais recentemente, veio defender a apreensão e também o confisco de bens. Para além destas propostas, de que forma é que o Toschega pretende contribuir para uma reforma da justiça? Boa noite a todos. Boa noite, Rui. De várias formas. Antes de mais dizer que este caso da Madeira, de facto, gera perplexidade e eu compreendo que as pessoas em casa sintam essa perplexidade. Em todo o caso, é importante perceber aqui algumas coisas. A primeira é que foi o mesmo juiz que decidiu que não haveria, que estes indícios eram fracos, que decidiu manter estes arguidos presos. Portanto, é importante que as pessoas compreendam isso. É importante também compreender, como disse hoje o Ministério Público, que vários juízes olharam para este caso e viram aqui indícios de crimes. E, portanto, não pôr tudo em causa imediatamente por causa de uma decisão. Nós já tivemos, no caso do José Sócrates, uma decisão que foi tomada primeiro por um juiz de instrução e que agora foi completamente revertida. E vai mesmo a julgamento por corrupção. Portanto, eu diria que nós temos que avançar em várias frentes. Uma delas é o aumento das penas, que o livro tem votado contra sistematicamente. Aliás, o livro é completamente contra tudo o que seja apenas prisão e coisas parecidas. O livro até diz que quer mudar o paradigma prisional em Portugal. Ou seja, no fundo, é ninguém fica na prisão, vai toda a gente para casa, basicamente é isso. Mas nós temos que conseguir atacar em várias frentes. Uma delas é essa. A outra é, como disse o seu Diretor Nacional da Polícia Judiciária no âmbito do combate para a corrupção, é o confisco e a apreensão de bens. Porque é aí que nós estamos a falhar. A Europol estima que nós conseguimos apreender 1 a 3% do produto do crime. 1 a 3%. Isto mostra que é aqui que estamos a falhar. Onde é que isto dói? É quando conseguimos apreender esse dinheiro e devolvê-lo para a economia. É isso que temos que fazer? É um trabalho duro, mas é o trabalho que temos que fazer. Mas não quero acrescentar outras medidas a essas que já tinha referido. Amorosidade, que é uma questão fundamental para nós. E eu continuo a defender que os recursos têm que ser limitados. Nós hoje temos um sistema que é altamente complexo de recursos. E atenção, não sou só eu que o digo. Se fomos uns anos atrás, Jorge Sampaio, que é insuspeito de dizer que gostaria do Chega ou que era apoiando do Chega, chegou a dizer que o sistema de recursos que tínhamos, esta complexificação de recursos, não era benéfica para o sistema de justiça. E, portanto, enquanto tivemos a ter casos como este, do José Sócrates, que recorre 30 ou 40 vezes, gasta não sei quantos milhares de euros, e sempre que é atribuído a um novo magistrado, ele recorre, o processo vai andando assim. O Chega está preocupado, por exemplo, com a clarificação da hierarquia do Ministério Público? O Partido Socialista está preocupado em silenciar a justiça. É isso que o Partido Socialista está preocupado. Perguntar quais é que são as preocupações do Chega nesta matéria em concreto. Não, porque nós não aproveitamos isto para dizer, agora estão a ver, o Ministério Público cometeu um erro, temos que o silenciar. Isso é o que o PS e o PSD querem. Aliás, eu tenho que dizer isto hoje aqui. Pedro Nuno Santos, frente a frente, num debate comigo, disse que isto era a justiça a funcionar. Foi há 70 horas. Hoje, disse que afinal tinha havido um problema com a justiça. Ou seja, PS e PSD o que querem é silenciar a justiça. É como fizeram no caso Casa Pia de Lisboa. Querem aproveitar este caso para pôr uma mordaça na justiça e pô-la a funcionar a seu favor. E isso é inadmissível. O Rui Tavares defende um grande debate nacional que também envolva elementos do poder judicial para que se leve então a cabo a reforma da justiça. Esta não é uma ideia particularmente nova, mas tem faltado executá-la. Num eventual acordo com o Partido Socialista, esta seria, por exemplo, uma prioridade para o livre? Muito obrigado pela pergunta. Eu, infelizmente, vou ter de começar por uma nota prévia. Nos últimos dias, tem andado a circular pelas redes sociais fotografias de alguém que se introduziu no pátio da escola onde os meus filhos estudam e que me fotografaram a mim com os meus filhos, tentando provar com isso uma pseudo-hipocrisia que seria que eu tinha os filhos numa escola internacional. Não sei como é que se passa na casa das pessoas que partilham estas fotografias, mas na minha casa as responsabilidades para a educação dos filhos são partilhadas. Eles têm mãe, a mãe tem carreira e direito a tela, é diplomata, serve o Estado português quando vai à Ucrânia em dia de bombardeamento, quando retira portugueses de zonas de conflito ou de desastre e também quando um dia for para posto diplomático e os filhos não puderem ficar com o currículo interrompido. Agora, a verdade é que quem começou a utilizar como arma de arremesso político esta questão foi o deputado Pedro Frazão, do Chega, nos dias 13 de dezembro de 2023, está no Diário da Assembleia da República, também no dia 30 de setembro de 2022, no Diário da Assembleia da República e, portanto, fez aqui uma passagem para uma arma de arremesso político que depois dá nestas coisas e é este o problema de quem criou o discurso de divisão, de ódio, é que depois chega a um ponto em que se põe em causa porque é divulgado o nome da escola e, portanto, o seu endereço não se atreve a interromper-me quando eu falo da minha família do caso de uma situação e de um ambiente que o seu partido mais do qualquer outra juta é criar. Não se atreve a interromper-me quando eu falo deste tema e eu vou trabalhar o que tenho a dizer. Já vai ter a oportunidade de responder. Vamos só deixar o Rui Tavares concluir o seu raciocínio. Está mais do que clarificado. O Rui Tavares só se referiu a uma coisa que anda a circular nas redes sociais. Não sei o que é. Está mais do que clarificado. Num debate era importante dizer o que é. Claro, eu estou a dizer. E se não me interrompesse ainda diria mais. O que eu digo é que no seu partido há deputados possam ser o exemplo desta vigariza como de outras que depois geram um ambiente no qual nesta situação em concreto a segurança de crianças porque é divulgada à escola e logo o seu endereço não são as minhas mas as dos outros é posta em causa. Mas desculpe lá não é encerrar o assunto em relação à sua pergunta. O Rui Tavares desculpe lá eu desculpe perguntar-lhe eu não sei do que é que está a falar e portanto a menos que isso seja um debate de surtos eu acho que se o Rui Tavares traz uma acusação para cima da mesa pelo que eu percebi é a sua filha ou filho que eu não conheço a situação familiar portanto não posso falar sobre isso está num colégio é isso? privado é isso que está a dizer? Estou-lhe a perguntar o que eu estou a dizer eu não sei o que é que está a falar porque está aqui alguém se introduziu para fazer uma foto para divulgar as redes e que foi o seu deputado que trouxe isto para assunto público e eu encerro aqui o assunto porque há uma linha um limiar de decência mínima que ninguém deve ultrapassar que é o de colocar em risco o seu deputado para a plenária da Assembleia da República e se quiserem confirmar vá confirmar ao diário da Assembleia da República um assunto que depois coloca em questão a segurança das famílias só para dificilar o Rui Tavares porque de facto trouxe este assunto para o debate está a acusar o partido de André Ventura de ter posto a circular essa fotografia naturalmente indevida? Não essa fotografia evidentemente isso é uma situação criminal de devassa da vida privada que se grá o seu rumo o que eu estou a dizer é que nos dias de 13 de dezembro de 2023 e no dia 30 de dezembro de 2022 um deputado do Chega como aliás noutras situações também que podemos falar introduziu este tema como arma de arremesso político numa suposta pseudo-hipocrisia que não existe quero responder à sua pergunta à minha questão sobre a justiça e sobre aquilo que acho que tinha proposto um debate alargado que André Ventura agora chega à questão do confisco de bens porque ainda há dois anos nós tivemos um debate e nesse debate André Ventura falava apenas da duplicação de penas e sendo lhe dito que era uma medida em muitos casos coeril ou fútil porque não detinha os criminosos o que eu mencionei é que o confisco de bens é possível à escala da União Europeia porque existe uma diretiva 42 de 2014 que eu ajudei a legislar e que faz parte do meu trabalho no Parlamento Europeu os deputados da sua família política do seu grupo político nem sequer lá ponham os pés concordo só que tem um problema aplica-se na União Europeia André Ventura fala muito da mansão de Ricardo Salgado na Suíça mas a Suíça não faz parte da União Europeia não sei se se propõe a invadir a Suíça ou que a Suíça mande a mansão em peças ora o que é preciso não é só fazer combate à corrupção depois do ato corrupto ter lugar e para isso serve esse grande debate de que falo o que é preciso é tornar inconsumível ou imprática a ocorrência do próprio ato corrupto e como é que isso se faz? com um acompanhamento muito mais aberto transparente e responsabilizado com participação cidadã de processos de grandes concursos públicos grandes obras públicas execução de fundos europeus como o PRR nomeação de comissões de acompanhamento independente onde possa haver por exemplo cidadãos e peritos a trabalhar em conjunto inclusive cidadãos sorteados como nos processos de julgamentos por júri portanto não é só combate à corrupção que nós apoiamos e apoiamos nas medidas que apresentamos e nas quais já trabalho há muitos anos reforma da Europol que foi aqui citada confisco dos bens da máfia e muitas outras é prevenir a ocorrência do próprio ato de corrupção posso só deixa-me só acabou foi por não me responder Rui Tavares se este assunto vai ser uma prioridade para o livro numa eventual negociação com o Partido Socialista certamente e acho que mais alargado do que isso nós precisamos de uma maioria de governo claro seja ela de esquerda ou de direita dependendo daquilo que tiverem dito os partidos antes das eleições para não haver surpresas depois e o que sabemos é que todos rejeitam acordos com o Chega mas precisamos também que todos os democratas trabalhem em conjunto esquerda, centro e direita democráticas para precisamente na melhoria da democracia na reforma da justiça no combate à corrupção Portugal possa nos 50 anos do 25 de Abril levar uma grande reforma um grande reforço uma grande renovação André Ventura quer responder nomeadamente a esta questão do confisco de banhos Eu não quero mais dizer isto eu acho que nós não podemos vir para a televisão é o mesmo que a avó da Mariana Mortágua desculpe lá o Rui Tavares o Rui Tavares trouxe um exemplo de um familiar que eu não sabia o que era nem sei de que é que está a falar mas decidiu trazê-lo e dizendo que alguém supostamente trouxe isto para o debate público ou o Rui Tavares eu estou à vontade que andei na escola pública a minha vida toda o Rui Tavares também se tem filhos que andam na escola privada é uma escolha sua é uma escolha sua que eu acho estranho para quem defende tanto a escola pública mas é uma escolha sua não é minha agora não metem aqui temas e depois quando lhe perguntam mas é o Chega que faz isso ah não, não, não eu estou aqui a dizer é outra coisa não, Rui Tavares em política as ações têm consequências e as ações são estas se tem um filho na escola privada é porque se calhar não encontrou condições para o ter na escola pública e portanto significa que nós devemos perceber o que é que na escola pública não está a falhar está a falhar porque se o Rui Tavares diz tanto que a escola pública é o melhor do mundo que temos que investir na escola pública e depois me diz já ficou claro o seu ponto não, não ficou claro porque o Rui Tavares trouxe este assunto responda-me à questão do confisco de bens porque era essa que estava em discussão eu acho que é importante que o Rui Tavares esclarecesse se isso é verdade ou não que tem filhos na escola privada porque se for assim então desculpe é um pouco hipocrisia é um pouco hipocrisia estou à vontade de agradecer-me na pública estive num seminário que era uma coisa religiosa numa universidade pública numa escola pública estou à vontade estive a M. Martins era uma escola absolutamente interracial interclassista estou perfeitamente à vontade agora ao Rui Tavares a coerência em política é um bocadinho importante se está sempre a criticar o privado é como os outros criticam os hospitais privados e vão lá depois ser tratados portanto acho que é um bocadinho falta de coerência Rui Tavares quer responder ao André que ele está a falar posso responder perfeitamente é que o Rui Tavares acusou um deputado do Chega de ter feito isto e portanto eu não fui de certeza Rui Tavares desculpe lá dizer-lhe isto não é? sou deputado por Santarém incoerência seria eu não defender a criação de uma escola internacional pública como tenho sempre defendido e que precisamente desse possibilidade com as cidades cada vez mais diversas com a captação de agências europeias com todas as condições que nós temos em Portugal neste momento para ter escolas como eu falo muitas vezes públicas especializadas quando diga António Arroio do jornalismo a Soares dos Reis da Ciência portanto defender que a escola pública dê mais respostas e seja mais atrativa do que qualquer escola privada a questão é eu não estava à espera que Entre Aventura tivesse a humbridade de desautorizar o seu deputado que trouxe isto para a praça pública desta maneira ou seja pessoalizando e depois criando um ambiente que acaba por gerar o que noutros países já gerou também pela mesma família política que é riscos para a segurança de pessoas que não escolheram ser políticas e não estão em campanha agora o que eu sei é que em Portugal toda a gente de todos os partidos toda a gente que nos está a ouvir acha que a política deve ter um limiar mínimo de decência e que esse limiar mínimo de decência certamente não inclui fazer coisas como este seu deputado fez e posso ainda levar outros Rui Tavares ficou claro desculpa há uma questão que é importante é a escola é privada ou é pública desculpe lá Rui Tavares isto é uma questão de coerência o Rui Tavares não pode andar sempre o dia todo a dizer que a escola pública que é boa já respondeu a essa questão André Aventura desculpe o Rui Tavares disse que acha que deve haver escolas internacionais públicas não disse se esta escola é privada ou se é pública porque se for privada e se for verdade que é uma escola privada o Rui Tavares desculpe lá dizer-lhe isto assim o Rui Tavares não está a ser muito coerente com o que defende porque defende que a escola pública é o centro pilar da formação dos cidadãos em Portugal e tem o seu filho na escola privada eu acho que isso enfim é um pouquinho pelo menos estranho para quem defende isso foi o Rui Tavares que trouxe este tema era importante que conseguíssemos avançar os seus filhos a sua mãe o seu pai como a minha não estão aqui foi o Rui Tavares que trouxe isto não podemos usar isso em política quando nos dá jeito e agora se quer dizer ao país que o seu filho anda numa escola privada quando passa o ano a defender a escola pública Rui Tavares você hoje vai ficar com um epíteto aí em cima que é o da maior incoerência política que eu alguma vez vim num debate televisivo André Ventura pode-me agora responder à questão do confisco de bens? Posso o Rui Tavares eu tive a preocupação de ver o programa do Livre e há uma coisa interessante penas aparece zero vezes no programa do Livre zero penas zero não sei se a câmera agora está a focar o Rui Tavares zero vezes prisão zero vezes apreensão ou confisco no programa do Livre zero vezes Rui Tavares você não quer saber da apreensão nem de confisco mas o Rui Tavares diz assim temos que mudar o paradigma prisional de estabelecimentos prisionais em que estamos a viver o Rui Tavares quer toda a gente à solta toda a gente livre bandidagem ou não tudo solto porque é que não assuma aqui você quer toda a gente na rua violadores homicidas terroristas tudo é que está do seu programa prisão zero vezes penas zero vezes apreensão ou confisco zero vezes número de vezes que o Livre votou aumento de penas contra a corrupção contra o Rui Tavares diz que defende o aumento dos prazos de prescrição o Chega apresentou a proposta voto do Livre contra o Rui Tavares eu já nem vou ao caso anterior que mostrou a sua incoerência absoluta neste caso então explique-me lá isto como é que vota contra a proposta do Chega e defende o aumento dos prazos de prescrição eu compreendo que é difícil mas tem que ir ver os papéis é melhor ver os papéis mesmo como é evidente é como é evidente é como é evidente o Chega trabalha na base de mentiras é na base de mentiras e isso é o que tem feito sempre e na base da criação de rumores vigarices e por aí a fora mas responda Rui Tavares era bom responder responde muito facilmente eu fui vice-presidente da comissão especial do Parlamento Europeu para a criminalidade organizada corrupção e branqueamento de capitais estou-lhe a falar do Parlamento Português Rui Tavares aí apresentei medidas que têm a ver com o combate à evasão fiscal e com o combate ao branqueamento de capitais no Parlamento Português apresentei um projeto de resolução que tem precisamente a ver com o combate à evasão fiscal como é que nós votámos Rui Tavares também ajudaram a contribuir para que ele depois fosse esvaziado como é que nós votamos o PS e a IEA que contribuíram para que ele fosse esvaziado porque evidentemente o que é preciso fazer no combate à criminalidade organizada é esvaziar sentidos offshores ou obrigar qualquer banco que esteja sediado em Portugal ou na União Europeia a dizer tudo o que faz nos parísios fiscais vamos dar tempo ao Rui Tavares para responder a questão da aplicação de penas ela vem só ajusante o que vem a montante é como prevenir a corrupção os 12 mil milhões de euros que Portugal perde 18 mil milhões deixa-me acabar de dizer a frase 12 mil milhões segundo um estudo de 2012 é o que perde em receita fiscal dos 40 mil milhões da economia paralela que foi estimada existir nessa altura a maneira de chegarmos lá é evidentemente prevenindo o ato corrupto moralizando todo o lado que tem a ver com a fiscalização em relação à fuga de capitais e fazendo negociações a nível internacional como nós defendemos e estão a ser feitas para que haja um limiar mínimo de IRC para que ao contrário do que sugeria o Chega no debate anterior Portugal não esteja a ir atrás da Irlanda mas finalmente com os acordos da OCDE e da União Europeia a Irlanda seja levada a subir o seu limiar de IRC para os 15% que hoje em dia eu peço imensa desculpa a menos que isto seja um debate surdo que eu penso que não é isso que os nossos telespectadores querem eu fiz uma pergunta ao Rui Tavares ele defende no programa dele o aumento dos prazos de prescrição dos crimes não fui eu que defendi o Rui Tavares se entender pode responder se não entender não responde 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 então estamos aqui a debater o quê? Estamos aqui a falar só entre nós como no café quer dizer eu fiz uma pergunta ao Tado Rui Tavares no programa dele ele diz que quer aumentar os prazos de prescrição o Chega apresentou uma proposta para aumentar os prazos de prescrição o Tado Rui Tavares ativamente não viabilizou a proposta e portanto as penas eu até compreendo o deputado Rui Tavares acha que ninguém deve estar preso é uma opção no livre eu compreendo agora os prazos de prescrição o Rui Tavares não é verdade nós apresentámos proposta para aumentar o prazo de prescrição inclusive em crimes sexuais que eu acho que nos dizem a todos alguma coisa temos de mudar de tema André Ventura porque o deputado Rui Tavares não tem resposta o deputado Rui Tavares vamos mudar de tema André Ventura sabe porquê? porque não quer justiça quer é bandalheira total na justiça em Portugal o André Ventura vamos mudar de tema o André Ventura defendeu que a sua promessa de equivaler a pensão mínima ao salário mínimo até 2028 também devia ser custeada através de fundos europeus a minha pergunta é como é que isso é possível? olhe, da mesma forma que António Costa disse que a habitação ia ser financiada através de fundos europeus porque é que quando é o André Ventura não pode e o António Costa já pode é muito simples o António Costa quando houve um problema de habitação disse vamos pedir à Comissão Europeia que participe eu acho muito mais importante dar aos nossos idosos o mínimo de dignidade do que estar a pedir à Comissão Europeia fundos para propaganda de ideologia de género por exemplo acho que faz muito mais sentido mas é possível? é possível e os planos de coesão deviam prevê-lo é possível e Portugal deve bater-se por isso agora eu não mas está a dizer que à luz dos tratados atualmente isso não é possível não é possível à luz dos tratados desculpe lá isso não é verdade é perfeitamente possível desde que Portugal faça o seu papel e indique a questão das pensões como uma questão essencial da coesão europeia e hoje é porque nós passamos a fronteira e vemos os reformados com 600, 700 e mil euros e os nossos estão com 200 euros a tentar comprar medicamentos quer dizer se isto não é uma questão de designio nacional e eu acho que até estamos de acordo porque eu li na proposta do Livre que ele também quer aproximar a pensão ao salário mínimo nacional portanto é um ponto que já estamos de acordo no seu financiamento podemos discordar mas estamos de acordo que é fundamental aumentar as pensões e por caso com o Livre até é um dos pontos em que estamos em convergência mas ao mesmo tempo que defende a necessidade de utilização dos fundos da Europa também defende no programa uma maior soberania e independência nacional não há alguma ambiguidade na relação que defende com a União Europeia? Nenhuma nós temos de uma União Europeia que em vez de se meter se podemos usar a colher de pau nos restaurantes ou se não podemos devia preocupar-se era com questões fundamentais como esta quer dizer eu quero a União Europeia não é para nos dizer se podemos usar a colher de pau quando cozinhamos ou para nos dizer que vestuário é que devemos usar não é para proteger as fronteiras e é para garantir que há coesão entre todos os países da União Europeia não é Portugal cada vez mais pobre e outros países cada vez mais ricos isso é que acho que não O Livre defende que se deve prosseguir com o processo Aliás, deixa-me só dizer isto acho que o Livre concorda connosco nesta matéria das pensões, penso eu Com o processo negocial de adesão à União Europeia quer da Ucrânia quer da Moldávia mas também já alertou para o impacto destas eventuais adesões para Portugal nomeadamente a nível económico porque Portugal tudo indica pode perder fundos europeus O que é que o Livre põe para nos prepararmos no fundo para esta mudança? A União Europeia tem que fazer o seu trabalho de casa e tem que se reformar nomeadamente na defesa da democracia dos direitos fundamentais do Estado de Direito na luta contra a corrupção e na corrupção que é feita utilizando fundos europeus de que temos um grande exemplo no governo da Hungria que é aliás um aliado de André Ventura Victor Orban neste momento não vai negar não vai negar que é aliado Eu não vou negar e nunca nego os meus aliados Pronto então também não vai negar que é neste momento considerado por várias organizações internacionais o governante mais corrupto da União Europeia As financiadas pelos Jorge Souros As financiadas pelos Jorge Souros Essas é que devem considerar isso O pai de Victor Orban é um dos homens mais ricos da Hungria não era antes de Victor Orban ser primeiro-ministro mas é o genro de Victor Orban o cunhado de Victor Orban os amigos da infância de Victor Orban são todos os homens mais ricos da Hungria e é por isso que toda a questão do combate à corrupção na boca de quem é aliado de Orban de Trump e de Bolsonaro soa como uma farsa Ah porque é do Lula que é aliado do Lula uma verdadeira farsa porque reparemos numa coisa Trump foi eleito prometendo lei e ordem não saiu antes de escaqueirarem o Capitólio Bolsonaro foi eleito prometendo limpar o país não sei se isso lembra alguma coisa é algo que está também em cartazes do seu partido não saíram do poder sem antes terem defecado no Palácio Presidencial e Orban também prometeu combater a corrupção e é hoje em dia um dos governantes mais corruptos da Europa e os cientistas políticos têm discutido muito qual é que é o nome que se deve dar a este fenómeno político se é a extrema direita se é nacional populismo se é o quê não é? eu acho que há um bom nome para isto isso é o farsismo são os farsantes não é? vem de farsante e de farsa como a hipocrisia da escola pública e da escola privada é a mesma hipocrisia francamente é a mesma hipocrisia farsismo nunca mais eu tenho que dizer isto eu estou a tentar entrar aqui oh Rui Tavares vamos lá ver uma coisa quem apoia um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção numa prisão de Brasil e não foi Bolsonaro foi Lula da Silva que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no Parlamento bandidagem que andou a roubar a distribuir às grandes construtoras do Brasil não foi o Jair Bolsonaro foi o Lula da Silva que vocês apoiaram aliás ouviu Rui Tavares dizer que era fantástico receber Lula da Silva no Parlamento os nossos aliados Rui Tavares os nossos aliados não são Cuba nem a Venezuela nem a missão da Palestina que o Rui Tavares apoia a autoridade palestiniana e que disse anteontem que não era capaz de condenar o Hamas pelos ataques contra Israel vocês são a pior hipocrisia que a política já gerou vocês apoiam regimes como o de Nicolás Maduro como o regime cubano vocês que se queixam muito dos financiadores e estão sempre a dizer que o Orbán é corrupto olha eu tenho aqui uma notícia Rui Tavares que diz isto Rui Tavares foi eleito para o Conselho do European Alternatives Rui Tavares eu penso que é o homem que está à minha frente o European Alternatives tem uma particularidade é que é financiado pelo maior oligarca do mundo não é Victor Orbán também não é o Elon Musk sabem quem é? é Jorge Souros que financia precisamente as organizações de que vocês fazem parte oh Rui Tavares eu já tenho anos suficientes disto para saber uma coisa que se nós estamos a vencer na Europa toda é porque os senhores são a maior hipocrisia que esta Europa gerou porque andam durante o dia todo a dizer ai a direita é muito má para a Europa e para o mundo mas andam por trás a apoiar estes homens homens como Lula da Silva homens como homens como Jorge Souros que andam a apoiar tudo o que é de pior de esquerda radical de ideologia de género pelo mundo inteiro mais Rui Tavares o Rui Tavares disse que a autoridade aliás Souros foi condenado por crimes financeiros a pagar 1,2 milhões de euros teve numa organização por si liderada que o Rui Tavares foi eleito para o Conselho Estratégico portanto o Rui Tavares teve numa organização em que um oligarca foi condenado por crimes financeiros eu não sei se o Rui Tavares se sente bem com isso portanto em vez de pegar no Orban e no Bolsonaro e na Jorge Meloni façam uma coisa olhem para dentro da vossa consciência e vejam o mal que estão a fazer ao mundo há não sei quantos anos esta é outra das calúnias que foi lançada por um deputado do Chega em sessão plenária Felipe Melo que chegou a dizer e depois a escrever no jornal do Chega que o livro teria sido financiado por Jorge Soros em 300 mil euros até o que é evidentemente uma falsidade uma vez que o livro tem todas as suas contas na entidade de fiscalização das contas de financiamento das contas do Partido o mesmo que o Chega exatamente o que o Chega e que evidentemente só tem financiamentos que sejam de cidadãos nacionais e individuais estou a explicar como é que é isso não pessoas coletivas eu fiz parte desta organização que defende a democratização da União Europeia mas foi paga pelos Jorge Soros não eu nunca recebi um postão ah mas a sua organização recebeu eu fui parte de um conselho consultivo dessa organização mas devo dizer que este tipo de mentiras é o tipo de mentiras da ideia do judeu rico que controla o mundo e que pretende manipular toda a gente são as mentiras perigosas as mentiras que na história já foram mentiras assassinas este debate parece muito e já que estamos a falar de aliados ainda hoje no Expresso André Ventura quando lhe perguntam qual é que é o seu líder internacional de referência disse que esteja no ativo agora Salvini ora muito bem Salvini é este homem que está aqui na Praça Vermelha com uma t-shirt de Vladimir Putin uma fotografia que ele tirou o seu líder de referência tem como referência Vladimir Putin ele aqui nesta fotografia está a poucos metros do lugar onde foi assassinado Boris Nemtsov um dos opositores de Vladimir Putin e no dia em que foi assassinado Alexei Naval ainda bem que trouxe isso e quando temos na prisão um dos historiadores o historiador mais corajoso do mundo Vladimir Karamurza que é um dos opositores de Putin eu devo dizer uma coisa quando elegermos para o Parlamento Europeu em junho de eurodeputados e eurodeputadas portugueses os do Chega irão para um grupo que é o grupo mais pró-Putin ou dos mais pró-Putin do Parlamento Europeu os do LIVRE irão para os verdes europeus que é um dos grupos mais anti-Putin do Parlamento Europeu posso responder desculpe lá que isto é grave pode responder mas depois temos que avançar muito bem primeiro o Chega vai a eleger de eurodeputados o LIVRE não vai por isso logo aí não vai ver esse problema logo aí não vai ver esse problema segundo Rui Tavares eu vou lhe dizer uma coisa que talvez não saiba olha eu tenho aqui uma notícia que talvez vá gostar de ver Papa o Papa o tal que dizem que eu nem gosto muito Papa agradece ao governo da Hungria Papa agradece ao governo da Hungria acolher refugiados sabe quantos refugiados esse senhor que tem aí acolheu no país dele Rui Tavares mais de 200 mil sabe quantos seus amigos de Cuba e da Venezuela e outros países não, não agora tenho que ouvir é que Itália é que Rui Tavares a Hungria abriram as suas portas os seus sistemas de saúde a sua educação para receber ucranianos que fugiam da guerra sabe o que é que os seus amigos fizeram? fizeram isto olha vou-lhe mostrar que até estou nervoso com isto Cuba os seus amigos cubanos Cuba não é contra que os seus cidadãos lutem pela Rússia não espero que as câmaras mostrem pelo menos que mostrem que Cuba está a recortar soldados para a Rússia Rui Tavares quem é que foi amigo em Cuba no Parlamento Europeu? quem foi? quem foi amigo da missão palestiniana no Parlamento Europeu? Rui Tavares quem foi? não foi o IDE foi o Rui Tavares e os seus amigos esses seus amigos agora tenho que dizer isto esses seus amigos não foram capazes de condenar a Rússia pela agressão brutal que teve a Ucrânia portanto não me vem dar lições de moral os seus amigos hoje são quem está a financiar a Rússia o Irão Cuba Venezuela a autoridade palestiniana a autoridade palestiniana sim sim vocês são incapazes de condenar aliás Rui Tavares deixe-me terminar dizendo-lhe isto sabe que eu neste momento tenho a favor de mim uma coisa o histórico parlamentar o Chega levou ao Parlamento Nacional uma resolução para considerar a Rússia um Estado terrorista e eu agora quero perguntar ao Rui Tavares como é que ele votou o Chega eu estou a olhar agora para as câmaras o Chega levou ao Parlamento Nacional um projeto para que a Rússia fosse considerada um Estado terrorista sabem como é que este senhor que está aqui ao meu lado votou não votou a favor este senhor é um hipócrita vou-lhe passar novamente a palavra até para equilibrarmos os tempos depois tenho mais uma questão final para cada um está aqui olha Rui Tavares o livro apresentou antes do Chega um projeto no qual foi aliás o primeiro que apresentou na Assembleia da República no qual os crimes de guerra cometidos pela Federação Russa de Putin e do grupo Wagner fossem por Portugal apresentados ao Tribunal Penal Internacional e por isso é que o livro foi pioneiro nessa condenação no Parlamento Português é uma calúnia dizer que o livro que é um partido que defende os direitos humanos sejam eles violados numa ditadura assim dita de esquerda ou de direita alguma vez seja amigo de Cuba ou da Venezuela não é amigo da autoridade palestiniana eu apresentei resoluções contra as violações de direitos humanos na Venezuela não é amigo da autoridade palestiniana eu apresento vamos só deixar o Rui Tavares terminar para podermos avançar até porque ainda não falamos praticamente de propostas artigos que dizem que a autoridade palestiniana é o legítimo representante do povo palestiniano então a autoridade palestiniana não condenou a invasão André Ventura já voltamos a si mas vamos só deixar o Coitavares senão isto fica ingovernável a Rússia ser um Estado terrorista porque apresentei antes uma resolução e por isso vota contra a nossa e por isso vota contra a nossa e por que o povo livre as propostas e moções do Chega como André Ventura muito bem sabe não vota a favor porque é a forma que temos e não somos os únicos é muito bonito PS e PCP também o fazem de sinalizar que o Chega é um partido que tem um estatuto para nós diferente na Assembleia da República o que não fazemos parte é do grupo político de Marine Le Pen financiada por Putin ou de Salvini financiada por Putin e que aqui aparece com toda a sua iluminação o político que disse hoje que era o seu político de referência muito bem eu só não percebo já estamos a terminar o André Ventura está com ligeira vantagem no tempo por isso pedi-lhe alguma brevidade na resposta seguinte há uma medida que o Chega ao PS e também ao PSD os três pretendem que o Estado dê uma garantia pública para o crédito à habitação de jovens assumindo o Estado o risco do contrato esta opção apesar da intenção de ajudar os mais jovens não ajuda sobretudo os bancos que se livram de eventuais problemas e riscos vamos ver nós hoje temos um problema que não é só de rendimentos é que os jovens não conseguem aceder à habitação porque não têm garantias porque não têm pais ricos não têm património e portanto por muito rendimento que tenham chegam ao banco e o banco diz não pode ser portanto se queremos verdadeiramente resolver esse problema de habitação nos jovens temos que começar para algum lado e o Estado aí tem que avançar um pouco o excedente orçamental não pode ser só para nos fazer rir ou para nos fazer chorar tem que ser para ajudar quem mais precisa os jovens os pequenos empresários os idosos ora eu estou à frente de um homem de um partido de um homem que lidera um partido que viabilizou todos os orçamentos do Partido Socialista ou André Ventura mas não é uma contradição em relação àquilo que defende porque tem dito que a banca tem que ajudar os portugueses mas no fundo esta medida não pode ser entendida de certa forma como um subsídio aos bancos nós entendemos que a banca deve ajudar porque recebeu dos contribuintes uma série de dinheiro que agora deve ajudar o crédito à habitação baixe o que não podemos é colocar os jovens na posição de salários baixos que têm hoje ainda que terem conseguido ter património para ter garantias e eu acho muito engraçado que nos digam assim ah esta medida vai custar muito dinheiro o Chega tem que ver bem se esta medida vai ou não eu estou à frente do homem que lidera o livre e que quer voltar atrás com a privatização da ANA do CTT da REN da GALP da EDP que eu gostava de saber ao Rui Tavares deixa-me só dizer eu gostava de saber se o Rui Tavares sabe quanto é que estas reversões de privatizações custariam à economia era um aumento de 15% de despesa era um aumento de 15% livre de fenda ajuda à compra da primeira casa através do financiamento até 30% do valor de mercado imóvel mediante a garantia de um fiador esta medida carece de alguns esclarecimentos impõe algum limite de idade ou abrange qualquer pessoa bem em primeiro lugar é uma certa desfaça de hoje estarmos a ouvir aqui de alguém que não foi capaz de acompanhar uma medida do livre para que as pessoas pudessem passar da taxa variável onde a banca com as práticas que nós conhecemos puseram 95% dos portugueses para a taxa fixa pessoas que estariam agora a poupar dinheiro não conseguiu sequer isso e agora quer nos dizer que vai exigir à banca que contribua para o esforço e no entanto ao mesmo tempo está a dar à banca o maior presente de setores que é as pessoas poderem endividar-se sempre com a garantia do Estado quando houver crédito mal parado é o Estado que fica na linha quando a banca tiver uma nova crise financeira somos nós outra vez que vamos salvar a banca a maneira certa de ajudar os jovens a comprarem casa e de ultrapassarmos a esta fratura geracional que se criou no mercado de habitação é através de uma compartilha na entrada de casa ou seja ao invés do Estado estar a ser fiador daqueles jovens porque os bancos não emprestam a 100% que não tenham pais com dinheiro para lhes dar a entrada de casa e assim no fundo é o Estado que vai ser fiador deles o que acontece é que há uma compartilhação para os jovens para poderem para a classe média baixa também para poderem ter uma entrada para uma casa e essa compartilhação é devolvida depois após um período de carência ou com um juro mais baixo a partir de um fundo público e enquanto ela não é devolvida assim podemos ter algumas condições para essa ajuda de casa entre as quais quando a pessoa arrenda aquela casa que está a comprar tem que arrendar no arrendamento acessível ou quando a pessoa vende essa casa caso ainda não tenha devolvido esse dinheiro vende-a dentro do mesmo sistema de ajuda de casa e isto significa que o Estado compartilha e no caso o Estado fica na linha para pagar todo o crédito mal parado e os bancos rebentados que viriam depois é uma boa decisão é um fundo que é criado que pode ajudar milhares de pessoas e que como as casas valorizam uma última vez que o seu tempo já terminou ajudando as outras pessoas depois porque a diferença é esta é quantas pessoas é que o Chega ajudou a sair de quebrar o ciclo de violência doméstica zero o livre com o alargamento do subsídio vai ter que ficar sem resposta ajudou todas as que têm estatuto vai ter que ficar sem resposta André Ventura os instantes finais são do Rui Tavares zero o livre 70 mil pessoas quantas mães e pais sozinhos o Chega ajudou zero o livre aumentou-lhes o abono de família André Ventura eu vou ter que retirar outra vez está a faltar aquilo que nós combinamos de regras para este debate o minuto final pertence ao Rui Tavares os instantes finais são do Rui Tavares nós abstivemos em nome das pessoas que poupam hoje em dia andar no comboio que o Chega ajudou zero e que milhares golpa a ferroviária chegámos ao fim chegámos ao fim deste debate André Ventura é o representante em Portugal vocês são a maior boleta do PS votaram seis vezes ao lado do Partido Socialista André Ventura e Rui Tavares chegámos ao fim deste debate